O salário mínimo é o preço que se paga Pra um guerreiro sem direito a sua metade Então diga eu, te recomendo que te dói Pra não julgar vilão, sentindo super-herói Só aproxima com a mente cheia de maldade Mas que se meia ver que vai correr tempestade Então pra que julgar, sem antes conhecer A vida que é dura pra quem não sabe Viver, então me vejo estar, o meu devido lugar Aonde há motivo pra sorrir e cantar Então pra que julgar, sem antes conhecer A vida que é dura pra quem não sabe Viver, então me vejo estar, o meu devido lugar Aonde há motivo pra sorrir e cantar É, tô de bombeira, mas não tô à toa não Não tô à toa não É, tô de bombeira, mas não tô à toa não Não tô à toa não É, tô de bombeira, mas não tô à toa não Não tô à toa não É, tô de bombeira, mas não tô à toa não Não tô à toa não Tchau, tchau.